Muitas pessoas tem medo na hora de investir, tá? Isso faz com que elas percam muito dinheiro e também que elas deixem de ganhar muito dinheiro. Então se você é uma pessoa que tem esse medo, é hora de parar agora e esse vídeo vai te ajudar a parar com esse medo. Fala pessoal, meu nome é Luiz Cruz e esse é mais um vídeo do Moneymaker. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, beleza? Esse vídeo vai ser sobre medo, porque eu tive vários pedidos de pessoas que seguem a gente e as pessoas tem medo na hora de investir, tá? Isso faz com que elas percam muito dinheiro e também que elas deixem de ganhar muito dinheiro. Então se você é uma pessoa que tem esse medo, é hora de parar agora e esse vídeo vai te ajudar a parar com esse medo. Existem vários medos que as pessoas tem. Esses medos acabam atrapalhando as pessoas nesse momento de investir. Vou falar aqui sobre alguns medos e esses medos eu vou explicar um por um como você deixar de ter e por que você deixar de ter. No fim você vai entender que todos esses medos não passam dando uma falta de conhecimento da própria pessoa. Então vamos começar a ver o primeiro medo. Então o primeiro medo, a pessoa tem medo de criar conta na corretora. Como eu disse, pra você começar a investir, o mais interessante é que você tenha uma conta numa corretora. Por quê? As corretoras são especializadas na área de investimento e os bancos não estão ali para investidores. Os bancos estão ali pra ganhar dinheiro. Como que os bancos ganham dinheiro? Com pessoas endividadas. Claro, a pessoa que guarda dinheiro e tem dinheiro no banco não gera receita pro banco. Ok? Então você precisa abrir uma conta numa corretora, porque a corretora sim é focada diretamente nos investimentos. Beleza? Mas muita gente tem medo na hora de abrir essa conta e fala, pô, eu vou abrir uma conta, eu já tenho uma conta no banco, eu vou abrir mais uma conta, vou ter mais um gasto. Então esquece isso, tá? Pra você abrir a conta é uma coisa muito segura, porque é tudo online, porém, hoje as coisas estão bem seguras e tendem a ser tudo online. Além disso, a abertura é muito rápida, muito fácil. Você abre pela internet em questão de minutos, uma conta hoje numa corretora. Outra coisa é que a corretora, ela não cobra, pelo menos todas as corretoras que eu conheço hoje aqui no Brasil, elas não cobram pra você abrir a conta, pra você ter a conta ou para você manter essa conta. Então no banco você paga ali mensalidades, as anuidades, porém na corretora não existe isso. Na corretora você vai continuar tendo sua conta e se você não colocar dinheiro e não fizer nada, a sua conta vai existir lá sem cobrança nenhuma. Beleza? Então esse medo, pessoal, pode esquecer. Claro, você precisa procurar uma corretora grande, uma boa corretora. Você não vai querer abrir conta na corretora do Zezinho da Esquina, né? Você vai abrir conta numa corretora de nome, numa corretora grande. Então, só esse cuidado, porém a segurança tá ok. Outro medo que o pessoal tem é do dinheiro sumir na hora de financiar. Por quê? Bom, você criou uma conta na corretora, então você precisa mandar dinheiro pra essa conta. Como você faz? Você transfere dinheiro do seu banco pra corretora. Então muita gente tem medo, tá? E quando eu mandar esse dinheiro pra corretora, não vai sumir? Então, hoje as corretoras trabalham com a transferência de mesma titularidade. Você tá transferindo dinheiro de você mesmo pra você mesmo. É como se você tivesse uma conta no Banco do Brasil e no Bradesco, por exemplo. E você vai transferir da sua conta do Banco do Brasil pra sua conta do Bradesco. Pro seu próprio nome, pro seu próprio CPF. E pra corretora é a mesma coisa. Você vai transferir da sua conta bancária e vai sair de lá direto para a sua conta na corretora. Então não tem como esse dinheiro sumir, porque você tá transferindo pra você mesmo. Além de todos os mecanismos de segurança que as corretoras provenham. Outro medo, um dos mais importantes, na minha opinião, um dos medos que a maioria das pessoas tem, é de perder dinheiro na hora de investir. E esse medo é causado pela falta de conhecimento na hora de investir. Ressaltando a importância do assessor de investimento, ok? Você precisa ter alguém pra te orientar no momento, principalmente no seu momento inicial. Porque ainda você não sabe como investir, você não sabe em quem investir. Então você precisa de alguém pra te ajudar ali, pra dar suporte e te explicar todos os riscos daqueles investimentos, ok? No caso de um investimento em renda fixa, o seu dinheiro não tá na corretora. O seu dinheiro tá na renda fixa. A corretora não oferece pra você os investimentos. A corretora é simplesmente a plataforma na qual os bancos colocam os investimentos e você, como cliente da corretora, tem esses investimentos disponíveis. Então, pode ficar tranquilo que você não vai perder dinheiro na hora de investir, tá? E você precisa sim de uma ajuda ali, de um conhecimento. E também precisa você mesmo ter um conhecimento pra investir. Um outro medo, também ligado ao medo anterior, é da corretora quebrar. E as pessoas falam, pô, e se eu colocar meu dinheiro aí, corretora, e essa corretora quebrar? Então, é o que eu falei, você precisa de corretoras confiáveis, tá? Umas corretoras grandes de nome no mercado. Porém, outra coisa que você faz é, como eu disse, os investimentos são dos bancos. Então, a corretora é apenas a plataforma. Você vai transferir dinheiro pra conta. Esse dinheiro você vai aplicar em títulos, eu estou falando agora de renda fixa, por exemplo, um CDB. Você vai investir num CDB do Banco Itaú, por exemplo, através da corretora. Então, o seu dinheiro não tá na corretora. O seu dinheiro tá no Banco Itaú. Se a corretora quebrar, você ainda tem o seu dinheiro garantido. Porque tá lá no Itaú, com as mesmas seguranças que o seu dinheiro tivesse depositado numa conta bancária. Ok? Outra coisa é na renda variável. O pessoal fala, pô, eu tô lá comprando ações pra minha aposentadoria, por exemplo. E se a corretora quebrar? As ações não ficam na corretora. As suas ações ficam registradas na bolsa. Então, se a corretora quebrar, a única coisa que você vai precisar é abrir conta em outra corretora pra resgatar essas ações que vão estar lá na bolsa de valores. Um outro medo que eu acho relevante pra eu falar aqui, é a questão do que as pessoas falam, pô, eu investi em alguma coisa e no futuro, quando eu for resgatar esse dinheiro, não ter saído como planejar. Tá? Novamente, eu ressalto aqui a importância do assessor de investimentos que vai te explicar, vai fazer contas com você e vai explicar, ó, um cenário tal vai ser assim, um cenário tal vai ser assim. E você vai saber de todos os seus riscos e tudo o que você vai ganhar e o que você pode não ganhar. Porém, esse, como todos os outros, vem da falta de conhecimento. Tá? Então, muita gente, a maioria das pessoas aqui no Brasil, não fazem ideia como investir, não entendem de investimentos e, por isso, pela falta de conhecimento, deixam dinheiro na poupança ou até mesmo na própria conta e não investem, por medo de investir. Ok? E esse medo, essa falta de conhecimento, só você pode melhorar isso. Só você pode ir atrás e só você pode conseguir conhecimento para você mesmo. Ninguém mais pode fazer isso por você. Então, você já está dando o primeiro passo, você já está vendo esses vídeos aqui. Continuando na busca de investimentos, já se inscreve no canal, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like para a gente entender que esse formato de vídeo é legal. De vez em quando bater um papo assim com o pessoal é legal, tá? Muita gente fala que tem medo, muita gente estava com medo, muita gente tem medo na hora de começar, entende que investir é importante, entende o que fazer, porém tem medo na hora de começar. Então, esse bate-papo eu achei bem legal. Então, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e também não esqueçam de comentar. Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, deixem nos comentários, tá? Também lembrem de conhecer a nossa página no Facebook, que lá também vai ter bastante conhecimento. A gente divulga muitos investimentos lá, a gente explica muitas coisas diferentes do que a gente trata aqui no YouTube. E quando uma publicação lá atinge bastante pessoas, muitas pessoas comentam e gostam dela, vem comentar dessas publicações com a gente, a gente produz um vídeo. Então, pessoal, vai lá, corre lá, conheça as nossas páginas no Facebook. Para você que quer buscar conhecimento e não tem, não tem, não sabe aonde começar, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um e-book, beleza? É um e-book muito bom, que vai ensinar todos esse seu, sua falta de conhecimento. Vai te explicar o passo a passo para começar a investir e o conhecimento que você precisa ter para perder esses medos, tá? Você não vai mais ter medo, você vai ver que investir não é um bicho de papão. Então, esse e-book aí na descrição é muito bom, é irrisório, tá? O valor. Porém, eu acho que ajuda muito. Eu tenho ele, eu gostei, então eu estou passando para o pessoal. Então, isso aí é tudo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vídeo no canal toda quinta-feira, agora sem falta. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e bons investimentos.